Obrigado amigo, obrigado irmão, como está com a gente nessa construção? O amor nasce de Deus, basta a gente visitar Está o tom no caseto, da igreja pra rezar E que a pina de santa, a de nos acompanhar Obrigado amigo, obrigado irmão, por estar com a gente nessa construção Obrigado amigo, obrigado irmão, por estar com a gente nessa construção Meu coração tá contente, por você aqui está Neles não seja bem-vindo, sua mão queira apertar Este gesto se repita, Deus vai nos abençoar Obrigado amigo, obrigado irmão, por estar com a gente nessa construção Obrigado amigo, obrigado irmão, por estar com a gente nessa construção Vai, 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 vai meu irmão Vai, 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 vai meu irmão Vai com Jesus Cristo, vai com Deus no coração Vai com Jesus Cristo, vai com Deus no coração Vai, 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 vai meu irmão Vai, 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 vai meu irmão Vai com Jesus Cristo, vai com Deus no coração Vai com Jesus Cristo, vai com Deus no coração Vamos com Jesus Cristo, volta pra nosso lar Vamos com Jesus Cristo, volta pra nosso lar Adeus comunidades, até quando nós vamos lá